Caraca, é muita história. Beleza, então a reserva... Vem cá, tem uma informação aqui também tua. Então bora lá. Tu é paraquedista, como é que conta? É, eu tenho três saltos de paraquedas na época e estava eu e Normal. O Normal já veio aqui. Tu sabia dessa história? Eu, Normal e Jorge. A gente estava fazendo a parte de paraquedas, então a gente ia já para aquele falso punho, depois do falso punho, livre, né? Vamos me assustar. Aí estava eu e Normal lá tudo, aí eu saltei, já fiquei lá em solo, né? Aí estava esperando o Normal saltar, né? O Normal que já veio aqui. É, o Normal que já veio aqui. Inclusive tem outros serviços com o Normal, a gente na aldeia de ginagem, jogando bola com os índios. Aí o animal do Normal achou de saltar lá, os caras lá em cima, o Normal saltou já, livre e lá que ele estava caindo lá e o instrutor continuou do lado dele, que podia, né? Aí ele dizia assim para o Normal, puxa, Normal. Aí ele... E aí o Jorge lá em cima já batendo assim no avião, já com medo que o Normal não puxava o pelotinho, né? E tudo, e tome daqui, tome dali. Aí puxou, aí abriu, aí ele veio rindo. Chegou lá, tomou uma catacada do instrutor e ficou suspenso uns dias de saltar. Esse instrutor nosso era Paulo. Era o Paulo. E aí, escuta, ele fazia assim. Aí o rapaz, a gente só falou, tô, 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 tá, o Normal. E aí o Paulo... PC, Paulo não sei o quê. Paulo César. E aí a gente fez um... Tava lá saltando todo mundo, aí ele era o nosso instrutor. Aí uma época, acho que uns dois anos depois, aí ele foi fazer um salto de tanda, que ele era professor de tanda também, que é aquele que sai um na frente do outro, né? Aí foi fazer um salto daquele, só que... É o duplo? É o duplo. O outro é o tanda, que é o grandão, né? Entendi. E aí ele ia levando 70 quilos de cocaína. O próprio instrutor de vocês. O nosso. Aí caiu lá em Roraima. Na hora que ele pousou lá e a polícia prendeu ele. Prendeu ele e tudo. Prendeu a droga, prendeu os paraquedas. E depois puxando aqui, puxando ali, e foram lá nele, tava lá uma listinha dos alunos dele. Aí tava eu, normal, delegado sério, geógio, uma galera lá. Que só falaram junto com o cara. Aí coincidiu, né? Aí ele foi saltar pra prender o Paulo. O Antigão, tem umas operações aqui que eu queria comentar contigo também, pra você falar. Morte do Lobo. Como é que foi essa operação? O Jair falou um pouco dela também. O Jair tava na coordenação lá. A gente combinou lá. É o seguinte. Se eu não me engano, foi numa quarta que teve a situação que o Lobo morreu. Antes de sair, o delegado Almada, ele era o chefe nosso da DRE. Gratativamente, veio o Humberto, veio o Roger, veio o mineiro, o mineiro Alexandre Mineiro. A gente chama ele de Mineirinho. O Alexandre, que foi agente, depois passou no concurso próximo pra delegado, eu acho que ele é da turma do Arlota. E aí o que aconteceu? Na hora de tudo, teve a situação, os meninos foram abordar lá a lancha, tava no Sufi, não identificou quantas pessoas estavam lá dentro, achavam que tava tudo de boa. E na hora de abordar, aí tomaram o tiro de lá. 7.62, na época, eles desciam com 5.56, né? Aí, como os caras faziam parte do exército lá peruano, que tava dando apoio pra droga e fazendo segurança dela, trocaram o tiro. E foi quando o Matsunaga pegou dois tiros e morreu, o Lobo morreu com um tiro no peito. E o Charles, o Charles, que é o nosso outro responsável lá do NO, da DRE. Que é pilota pra casete. Pilota muito, mano. Pilota muito. E organiza as operações. Cheio de bizurinha. É, mas normal você vai esparpar no frio. E aí, o que que acontece? É, porque aí aqui já toma logo. E aí o Charles atirou o pé, foi quando ele deu a capivada pro Lobo filmar lá, e foi quando pegou os tiros. Resumindo, os caras caíram na água e nós nos juntamos no dia seguinte lá na frente da SR, que a SR parou, a SR Amazonas parou, todo mundo parou, e fizemos duas equipes pra ir em busca dos caras, né? Que supostamente estavam numa ilha lá, próximo do Cuia, uma comunidade que tem lá. E aí fomos pra lá, eu, Mineiro, o Almada, e mais o Seixas, mais dois colegas, que eu não me recordo o nome agora, fomos lá, caminhamos, pegamos um cara da comunidade que sabia mais ou menos onde o cara tava, conversamos com ele e ele levou a gente lá. Aí conseguimos fazer uma toca e trazer o cara preso de lá de dentro. Saímos onze horas da noite de lá e conseguimos chegar com ele onze da manhã na beira do rio e ele falou tudo, explicou, entendeu? E aí foi quando desencadeou. Prendeu um, prendeu o primeiro, levei pra Manaus, que eu ia entrar de férias, e o Jair tinha prendido o outro em Manacapuru, o chefe do cara, o burro, e mais o outro cara, o outro irmão desse, que eu prendi lá. Então era Hilario e o José Hilario, uma coisa assim, não me recordo o nome deles agora. E pronto. Quando ele fez isso, começou a desencadear. Aí foi prender um, prender umas doze, aí trocou tiro com dois lá e eles vieram a óbito. E, resumindo, nesse total aí, prendemos doze pessoas. Prendemos o cara que foi, que guardou a droga, os dois, os dois pai e filho, os dois caras que o levavam mantimentos lá na ilha onde eles estavam. Aí prendemos o cara que levava o dinheiro, o que fazia segurança, o Meniques, um lutador lá, o Meniques, o cara que recebeu a droga, chamado Gostosão, que era Xavier, e lá, por finalzinho, pegamos o Javier, o cara que mandou a droga. Então, na vontade, foi doze pessoas e um pouquinho preso por aí. Sinistro. Para o sinistro mesmo, muito triste. Muito triste. Muito triste. Eu lembro que chocou que o Matos Maga era muito novinho, né? É, o cara era sangue bom. Era muito novinho, seis meses de polícia, eu acho. tinha tempo ruim, um dos melhores polícias da Amazônia se chamassem de lobo. É... que nem aliás é o mozado. É,